Olá a todos, sejamos bem-vindos a mais um vídeo do canal CCBINOS Oficial, tudo bem com vocês? Então tá bom, porque comigo também está tudo bem, graças a Deus, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Bom gente, é muito importante que nossas crianças acompanhem o Scuto Online, as reuniões de jovens por exemplo, tem trazido grande resultado e no Instagram eu coloquei um menino de 6 anos, que ele acompanha todas as reuniões de jovens, ele fica esperando com o violino dele, porque ele só sabia tocar o hino 441 e ele acompanhava a orquestra bonitinho, eu cheguei a colocar, acho que foi 3 vídeos que eu recebi, inclusive em uma das reuniões de jovens online, parecia que não ia cantar o hino 441, quando foi no último hino, foi chamado um hino, ele falou, não, não, vamos cantar o 441, a gente não pode ficar sem cantar o 441, que é o Sol Cordeirinho. Esse menino Enzo já estava esperando já, esperou até o último hino na casa dele para acompanhar o Cordeirinho, né, e parecia que não ia ter, e teve o Cordeirinho e ele tocou seu violino, coisa mais linda, coisa mais linda mesmo, o menino Enzo de 6 anos. Então eu recebi um vídeo hoje dele, tocando um outro hino, achei muito bonito e eu resolvi compartilhar com vocês, né, para vocês verem que é um resultado muito positivo, quando uma criança está no caminho certo, caminho de servir a Deus. Vamos ver então como foi que ele tocou, é muito bonito e vocês com certeza vão se emocionar, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu gente que gracinha, coisa linda, eu gostei demais desse vídeo aí, e mais vídeos que eles me mandarem, eu publicarei aqui para vocês verem também, eu não gosto muito de colocar vídeo de crianças, né, mas foi a pedido, então tá o vídeo aí para vocês aí, que com certeza vocês gostaram, né. Nós devemos ser simples como uma criança, né, uma criança é o, como fala, é dos meninos ao reino do céu, da criança é o perfeito louvor, a gente tem muito a aprender com as crianças, né, se nós fôssemos simples como uma criança, com certeza nós não erraríamos tanto, né. Então vamos pedir a Deus para que ele nos dê a simplicidade de uma criança para a gente servir a Deus melhor, né, como é bom ser criança, né, inocente de tudo, né, então isso é muito bom, tá certo gente. Deus abençoe a todos que acompanharam, né, esse hino aí foi maravilhoso, tenho certeza que vocês gostaram, tá, então o vídeo hoje que eu tenho que falar é sobre isso aí, na sequência vai ter um hino maravilhoso para vocês ouvirem, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu acredito que vocês estão acompanhando os vídeos do canal, né, dos hinos, todos os dias, sete da manhã, hinos maravilhosos, hinos que não tem como a gente não se emocionar e sentir a presença de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e fiquem com o próximo vídeo aí e até o próximo. Paz, Deus! Deus abençoe a todos 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 A CIDADE NO BRASIL